E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem-vindo ao novo quadro do canal. Será que é verdade ou mito? Tem como consertar, recuperar só a bateria de moto? Eu vou fazer esse novo método que eu vi no YouTube, tem vários métodos aí e vou te mostrar todos os métodos. Se esse método der certo, não vou te mostrar mais nenhum, porque esse é mais fácil, você não vai estar tirando o líquido da bateria, vai tirar a solução dela, e você vai utilizar só esse martelo e esse pedacinho de madeira, pessoal, muito fácil. Antes de tudo, pessoal, me dá aquela força aí nesse quadro, pessoal, me dando aquele beleza, se inscrevendo aí, curtindo o vídeo, vou te mostrar até no final que vai dar certo ou não, beleza? Tá lavando a bateria, vou jogar bastante água aqui nela, vou vir com detergente, e uma bucha comum de cozinha. Essa bucha de você lavar a bateria não é bom, você tá utilizando na cozinha, ou utilizando a bucha véia, tá vendo? Esse lado áspero, vou estar limpando esses biquinhos da bateria. Você tem que limpar com bastante cuidado, que tem substâncias químicas na bateria, beleza? Vou limpar ela toda e vou enxaguar ela, tirar o sabão dela. Essa bateria não é de moto, ela é de carro, ela é de 60 amperes. Vamos ver que ela vai, vamos embora ao método, vamos ver que vai funcionar mesmo. Vou pegar essa marreta, esse martelo, e vou pegar esse pedaço de madeira. Você pode estar fazendo com uma marreta de borracha, não precisa da madeira. Utilizar essa madeira para não tampificar a bateria, como eu vi lá no canal. Eu vou bater bem devagarzinho, a bateria vai estar redando, mas não está batendo com a pressão boa. Não muito fraco, nem muito forte, mas a pressão vai estar até redando. Você vai sentir ela passando por dentro, tá vendo? Isso aqui é para deslocar as placas dela, porque a bateria tem várias placas nela. A placa, quando cola, ela perde sua voltagem, perde sua amperagem. Então, para você estar consertando isso, para estar descolando a placa, ou alguma sujeira que caiu entre as placas, pode estar interrompendo a corrente. Você vai batendo do lado, para remover praticamente cada lado. Você vai bater cerca de 3 minutos. Bater 1 minuto e meio em cima, 1 minuto e meio embaixo, mais ou menos. Para ficar, bater bastante, para ver que solta bem mesmo. Vamos ver que vai dar certo. Eu vou te mostrar até no final. A bateria não está virando no carro. Aí eu vou bater aqui em cima. Vou bater aqui em cima. Aí chega aqui nessa parte aqui nos polos. Você dá uma batidinha, duas batidinhas. Pronto. Agora eu vou instalar no carro para ver que vai carregar. Eles falam que ela tem que estar descarregada. Eu vou deixar aqui em 1 dia e meio para carregar. 1 dia e meio ela vira normal. Vou colocar o polo positivo. Colocar o outro polo negativo. A lâmpada vai acender. Vou deixar aqui em 1 dia e meio para estar carregando. Só amanhã que eu vou vir tirar. Vou instalar ela aqui no local. Eu deixei carregando outras vezes que ela estava ruim. Ela tem mais de uma semana que ela está assim. Tem quase um mês na verdade. Eu carreguei ela. Ela virava a chave pelo menos. Deixava 1 dia e meio e ela virava a chave. Parecendo que ela estava nova. Até a última vez agora que não deu para virar a chave. Eu vou ligar aqui. Vou colocar um zoom aqui para te mostrar o painel. O painel estava acendendo. Eu tive que descarregar ela. Deixar o varal ligado para descarregar. Para ficar 100%. Para ninguém falar que foi o aperto da bateria. Eu vou apertar bem apertado. Aí ficou bem apertado. Agora eu vou virar a chave aqui. Aí ó. Acendeu bacana a luz mesmo. Bem forte. Será que funcionou? Não deu certo. Ó. Para você ver. Vou tentar de novo. Não deu certo. Não funcionou pessoal. Olha para você ver. Não deu certo. Deu ruim. Ah pessoal. É mito. Não é verdade. Não funciona esse método. Eu testei. Tem pessoal que fala que pode ser a bateria. Que qualquer bateria dá. Eu não acredito. Pois as placas. Ela cola uma na outra. Não tem como deslocar ela. Tem gente trocando os líquidos. Não tem como. Mas eu vou fazer aí. Para te mostrar. Que realmente funciona ou não funciona. Então fala aí no comentário. Qual vídeo que você quer. Me dá aquela força. Escrevendo aí pessoal. Me dando aquele like. Me ajudando aí. Para mim. Tenta fazer. Tenta fazer. Tenta fazer.